É uma super sexta base da Biciclano esse outro dia, sorteio aqui do supermercado Vinícius Mararoma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa assim, rua Laudilino, Laudilino Freire Mororó. A ganhadora tá aqui? Coisa boa. Faturou uma super sexta aí, brinde do dia das mães, sorteio do dia das mães aqui do supermercado Vinícius Mararoma. E por coincidência a ganhadora tá aqui. Coisa boa. Valeu. Comprou, preencheu com o bonzinho, teve sorte e ganhou.